Hoje a gente vai gravar o Coral das Lavadeiras aqui na Cachoeira do Patrocínio. Cara, olha esse lugar, isso aqui é uma pousada, são mais ou menos oito, nove quartos ali. Tô fazendo umas timelapses da Cachoeira, da ponte. A gente tá esperando as lavadeiras, isso aqui tá sendo um trabalho equípico a Dialeto, um trabalho de um projeto cultural, tô aprendendo pra caramba não só as partes técnicas de filmagem, mas também sobre a cultura local, algo que se eu viesse de moto do meu jeito com certeza não teria acesso a tudo isso. A equipe já chegou, o pessoal da Dialeto já tá lá e o nosso guia. Pô louco, vou tomar banho de cachoeira hoje. Na real tô dando mole, tá numa cachoeira de tênis né velho. Pega a frieira e o bicho de pé. Isso aqui é pra você ficar mais inteligente depois, entendeu? Eu vou deixar os rastros de pensamento pra você, insight. Eu andei vendo esses rastros, olha só a cueca. Cara, olha esse lugar velho. Já já vou dar um mergulho nessa cachoeira. É que a gente tá na função do trabalho agora, hein. Será que aqui tem aqueles bicho que entram pelo furico? Aqui ó. Olha isso aqui ó, banco de areia e pedra. Eu tô procurando ouro. Olha esse lugar velho. Bom, agora que índio já banhou, vamos trabalhar. As lavadeiras já estão chegando, vou deixar os equipamentos todos posicionados. Será que se ele toma um tombo ele bota no vinho? Bota nada. Claro que sim. Mas bota nada mesmo. O que que vocês estão enchendo o saco aí meu? Depois que ele tirou o rapazola, ele tirou o rapazola. Corta. Não quer me dar a bandeja? Fica melhor? Não? Tem a madomaria, né? Aqui outra. Chegar nas lavadeiras, elas vão cantar e a gente vai fazer toda a captação de imagem e áudio. em um ambiente muito legal. Então o que que eu tô fazendo aqui? Eu tô colocando um microfone e uma lapela agora. O microfone está lá. Os equipamentos estão prontos. Estamos usando 3DSLR, uma GoPro e essa que tá filmando é o meu Action Cam da Sony. 2 microfones direcionais e uma lapela. E 7 lavadeiras. E uma diretora de cultura produtora excepcional. É Ana do que, Ana? Ana Maria. Castro? Ela que veio acompanhando e organizou, fez todos os contatos pra que isso acontecesse. Né? Isso mesmo. Pedro, você quer fazer algum comentário pertinente sobre... Não, na realidade é um privilégio a gente poder ter a presença dessas lavadeiras genuínas, que a vida inteira lavaram roupa e se organizaram hoje em coral e estão nos dando o privilégio hoje de uma filmagem exclusiva. Muito obrigado, gente. E vai ficar bonito, garanto. Graças a Deus! Corrente, garanto, garanto, garanto. A roupa é enxaguar, bate, bate, as águas rolar, e a roupa é enxugar, mas cadê meu lenço branco e a madeira? Pela chuva muito forte, o lenço carregou, amanhã quem fará é eu, chora Margarida, uma pedra deu na outra, chora Margarida, teu coração deu no meu Margarida, eu vou chorar. Tem um negócio que eu não entendo, é de onde sai tanta água da cachoeira, o negócio não para velho, de onde sai tanta água? Essas mulheres também não podem cantar, tô brincando, isso é o propósito. Aí Renato Dutra e Vitor D'Alessio, obrigado pela oportunidade de estar trabalhando aqui, com um projeto tão legal, cultural, uma iniciativa tão legal de preservar, sabe, essa cultura para sempre, isso vai ser eternizado na internet, que é algo que não vai mais existir, e nesse lugar aqui, na cachoeira do patrocínio. Pirelli, me dá um patrocínio? Vou fazer uma peruma aqui ó, mas sorrindo hein gente? Alguém peidei? Aí ó, funciona. Como é o nome do neto da senhora? Como é o nome do neto da senhora? É o mesmo nome do neto da senhora? Bruno! Ah meu Deus! Aqui, fala alguma coisa para a câmera Dona Maria. Hoje eu tô com noventa e quatro, como é que é? Noventa e dois. Noventa e dois, né? Pra rezar pra vocês eu não esqueço. Você chama? Como é o nome do neto da senhora? Ah, é do neto da senhora. Da onde eu tá lembrando que a gente comia samabaia afogada, comia ralado, fazia aquele mingau de umbinho. Ele nunca, ele acha que você nunca comou samabaia né? Mas a planta sim? É, mas ela não é mesmo. Ela é uma planta ainda. É delícia Dona. Ela comia muito bem. É. E tinha um senhor que matava porco pra vender. Então a mamãe tirava a pele, sabe do porco? Dava pra papai. Ele dava a pele do porco todo pro papai. Aí nós só vimos com a mamãe. Eu tô aqui atrás a senhora. Eu tenho medo aqui. Não, mas tá tudo certo aqui ó. Pode tranquilo. Tá firme demais isso aqui. Eu vou levar a senhora até lá em cima. As lavadeiras começaram porque não tinha água assim encanada? Tinha não. Era só anibica que corria pro mato adentro lá. Saia lá embaixo. Era dentro de caldinho. A senhora é quantos irmãos? Dez irmãos. Se mãe não tivesse dez filhos, não era a mãe não. É uai. Que coisa linda que a dona Maria é. Ela perguntou meu nome seis vezes, tadinha. Tá com 92 anos de idade. A vida é uma coisa maluca, né? Eu com 29 já tô esquecido. Cara, olha o barulho da natureza. Esse documentário, ele muito provavelmente vai ser passado na TV Cultura. Ou em algum canal assim relacionado à cultura. E assim que eu tiver novidades, eu aviso pra vocês na página. A casa moreninha dos cabelos cacheados. Mas o que é, o que é que você queria? Beber a água na pista e lavar roupa na bacia. Beber a água na pista e lavar roupa na bacia. Ai mineirinha, mineirinha, meu amor. Ai mineirinha, mineirinha, meu amor. Na onda dos seus cabelos come água e na pista.